Salve meus irmãos, tudo na paz? Hoje é dia 14 do 9 Nesse exato momento o Rogério que vocês estão vendo aí na tela me ligou Me ligou pra gente bater papo, a gente não ia gravar nem nada não Só que durante o processo que está acontecendo nesse momento Eu estava fazendo a edição de um vídeo Aqui ó Eu estava fazendo a edição desse conteúdo aqui pra vocês Que vai ao ar amanhã Dia 15 E o Rogério me liga Quando eu acabei de finalizar esse vídeo E me conta a seguinte notícia O que o pessoal conseguiu criar Rogério? Conseguiu criar um buraco de minhoca Nota, lembrando Eu estava fazendo um vídeo, agora está acabando de editar um vídeo pra vocês Sobre ufologia e espiritualidade Onde eu falo que cientistas já criaram uma nova dimensão Conseguiram criar uma nova dimensão Onde eu falo do acelerador de partículas E o que mais que você me falou Rogério? Do acelerador? Que possivelmente a gente vai conseguir detectar através de um processo indireto A matéria negra ou matéria escura Talvez não, já está muito bem encaminhada a pesquisa O LHC deve voltar a operar, acho que no início do ano que vem E o primeiro projeto deles é justamente fazer o experimento Para verificar o seguinte A ideia é relativamente simples Você tem um bóson de Higgins aqui E um antibóson de Higgins aqui Ou seja, matéria e antimatéria Bom, aí você choca esses dois carinhas Ele vai se aniquilar Beleza Dessa aniquilação Nascem duas partículas de matéria negra Essa é a teoria Então com isso A gente vai conseguir comprovar De uma maneira indireta, é óbvio Por cálculo Vai mostrar que a matéria negra existe Porque veja, se o bóson de Higgins Ele é, vamos dizer assim O grande gerador de massa no universo Tudo depende dele para ter massa Então, se o resultado dessa aniquilação do outro lado Faltar alguma coisa Vamos brincar assim Entrou um grama Teria que sair um grama Mas se sair 0,98 Cadê esse 0,2? Né? Esse 0,2 é justamente o que a gente está procurando É a matéria negra Então Já, inclusive já Existem grandes indícios Com os dados atuais Que o LHC tem Tá? Que Essa ideia, né? Essa maneira de enxergar as coisas É bem possível E bastante razoável Agora Como não foi feito Um experimento Com essa finalidade específica Né? Ainda Deve ocorrer esse experimento Durante o Talvez o primeiro semestre do ano que vem Então Qual é a grande história? Muito possivelmente Para o meio do ano que vem Ou talvez mais para o final do ano Já se comece Ventilar os resultados Desse experimento E aí, meu caro Vai aparecer uma coisa Inacreditável A chamada Física de Higgs Ou seja Vai se abrir Vamos falar assim Vai se encerrar A física de partículas O tempo da física de partículas E vai começar A física de Higgs Porque daí Tudo A coisa vai virar Num avesso Que Meu Deus Vai enlouquecer Muita gente Nossa senhora Penso o seguinte Você vai ter Uma física quântica E uma Física quântica Gravitacional Com massa Ai, ai Mas agora Agora Vamos voltar No começo É muita coincidência Isso É muita coincidência Coincidência não existe, né? Então, peraí No começo Daqui da nossa conversa Você falou Que foi criado Um buraco de minhoca Então Aí é outra parte Da conversa Explica essa parte agora E depois a gente encerra Que eu quero ficar Batendo papo com vocês Esse agora É só pra Eu mostrar Que eu ainda me espanto É só pra dar um gostinho Eu ainda me espanto Com essas coincidências Que acontecem Que coincidência não existe E Complementar O conteúdo Eu vou lançar Esse vídeo Mais cedo E vou lançar O outro vídeo Às 18 horas Então Um vai ser complemento Do outro Então Deixa eu explicar Essa história Do buraco de minhoca Se eu não estou enganado É um pessoal Acho que de Cambridge Se Se eu estiver enganado É que agora Assim não tem nem como consultar Mas Eu sei que foi na Inglaterra Não Perdão Foi na Espanha Na Universidade De Barcelona Eles conseguiram Desenvolver Hum Imagine um bujãozinho De gás Aquele bujãozinho Lilico Lembra dele? Um pequenininho Bujão de lampião É o bujão de lampião Então Pra dar um exemplo disso O formato Do equipamento É mais ou menos Aquilo Só que ao invés De ele ser assim Gordinho Ele é um pouquinho Mais compridinho É como se você Pegasse o bujão De gás normal Que a gente está acostumado E reduzisse ele Mais ou menos Desse tamanho Aqui da minha mão Uns 50 centímetros Tá? 50 50 e poucos centímetros Vai falar Cara Mas isso não é nada Concordo com você Só que Pela relatividade geral De Einstein O que que acontece Você também consegue Formar Um buraco de minhoca Através de campos Magnéticos Mas o que que acontece Até então Não se tinha A tecnologia De supercondutores Suficiente Pra chegar No grau De refinamento Que precisava De campos Pra conseguir Gerar esse Experimento Mas No ano retrasado Os caras Pegaram um projeto Que já tinha Alguma idade Já né Que já era O pessoal já estava Tentando fazer isso Já fazia uns 10 anos E mudaram O Vamos dizer assim O método De gerar O campo magnético A forma De gerar Os supercondutores Tá? Eles estão usando Uma coisa Que chama Condensado De Einstein Boson Ok Que seria Vamos dizer assim Que seria Matéria Não matéria Algo que não se tem Ideia Líquido Sólido Qualquer estado Que você imaginar Qualquer partícula Que você imaginar Qualquer onda Que você imaginar E resumo É um negócio Tá? É um treco Beleza? Bem Trouxe pro português Claro Eu gosto assim É Vamos dizer assim Não vamos complicar Tá? É um treco Só que esse treco Essa Vamos dizer assim Essa propriedade física Conseguiu Alinhar Campos magnéticos Na potência E O grande segredo É o alinhamento Das linhas De campo magnético Pra formar Aquele Aquela Imagem clássica Dos dois Funilzinhos Assim Que é o Pão Meinho Assim Daí vem E abre Pros dois lados Então você tem Entrada e saída Tanto faz Aí o que os caras Fizeram pra ver Se isso era verdade Pelas equações Da relatividade Esse buraco De minhoca Magnético Ele teoricamente Ele volta No tempo Tá? Então o que Que eles fizeram Ligaram um detector Aqui Na saída Entre aspas Vai Vamos supor Que o negócio Estivesse assim Né? E pegaram aqui E lançaram um elétron Só que ele apareceu Aqui antes do lançamento Ou seja Ele voltou no tempo Cara, eu não acredito Nisso Aliás, eu acredito Que eu tô vivendo isso É interessantíssimo Rogério Eu falei sobre isso No vídeo Que eu tô editando Agora Então Aí dizem E você me ligou Pra falar Disso agora Então Aí pensa o seguinte Primeiro Nós dois sabemos Que coincidência Não existe Estou enganado? Não Eu ainda me impressiono Eu ainda me impressiono Eu ainda me impressiono Aliás A palavra não é nem impressionar A palavra É ficar feliz Eu estou feliz Com Com essa Digamos assim Essa interação Essa interação Podemos chamar de congruência? Será que vale? Com certeza Aliás Eu diria que Vamos mudar a palavra Essa convergência Convergência Interessante Meus irmãos e irmãs Vejam esse vídeo E depois Hoje ainda Nós estamos conversando No dia 14 Eu vou editar Então hoje Dia 15 Que tá saindo pra vocês Vai sair esse vídeo aqui Por volta de umas 14 horas da tarde E depois vocês vejam O vídeo das 18 Pra vocês verem O que que eu quero dizer Quanto a essa questão De convergência Como o Rogério bem colocou Meus irmãos e irmãs Eu vou ficar batendo papo Com o Rogério aqui agora Que a gente tem as fofocas Pra botar em dia Coisa de véi E aqui nos comentários Desse vídeo Por favor Vamos perturbar a vida Do Rogério Coloca aqui embaixo Se vocês querem Que o programa Físico e magia volte Coloca aqui Enche os comentários Com essa informação Fiquem na paz E não percam O vídeo das 18 horas de hoje E aí E aí E aí E aí E aí